Música Segundo o diretor técnico do metrô de Teresina, a locomotiva descarrilou por volta das 10h30 da manhã. O problema aconteceu devido a quebra de uma peça dianteira do último vagão. A gente fez aqui uma conferência preliminar na via, com relação ao largamento de bitola, nivelamento e sobrelevação da curva, e não foi constatado nenhuma normalidade, ou seja, a linha está dentro dos limites de tolerância da BNT. Então o que a gente está achando é que houve algum problema nesse truque, ou seja, esse truque da locomotiva, ele apresentou alguma normalidade, esse trem vai ser recolhido para a oficina do metrô, para que ele seja inspecionado e determinar exatamente o que ocorreu nesse truque. A manutenção das locomotivas está em dia? Sim, essa manutenção é feita periodicamente. A gente tem três trens na empresa, é feita uma manutenção nos trens que estão na oficina, e ele vai todos os dias mudando o trem em circulação. Por dia, cerca de 15 mil usuários utilizam o serviço. Ainda segundo a direção do metrô, a última vez que houve um episódio desta natureza foi em maio de 2011. Alguns passageiros que seguiam em direção à região sudeste de Teresina tiveram a viagem interrompida. Felizmente, ninguém ficou ferido.